Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 100 bolas numeradas de 0 a 0, 0. Você ganha com 0 acerto, ganha também a partir de 15 acertos. Bola preta, 67. Preta, 67. Você ganha também acertando 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números na Lotomania. Bola branca, número 20. Branca, 20. O sorteio está só começando. Boa sorte para você. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Lotomania conta com sorteios às segundas, quartas e sextas, a partir das 20 horas. Bola branca, número 80. Branca, 80. Como é que você está indo? Está marcando? Boa sorte. O globo segue girando. Mais um número chegando. Bola preta, 97. Preta, número 97. Foram sorteados os cinco números. Faltam 15. Você ainda tem muitas chances. Bola azul, 55. Azul, número 55. Na sequência da Lotomania, tem Loto Fácil, o último sorteio da noite. Bola amarela, 32. Amarela, número 32. Lembrando, já foram realizados os sorteios da Quina, do Super 7, da Dupla Sena e agora Loto Mania. Bola branca, número 30. Branca, 30. Como é que você está indo, hein? Está marcando? Boa sorte. Vamos seguir sorteando. Bola vermelha, 71. Vermelha, 71. Na próxima quarta, às oito da noite, tem sorteio da mais milionária. O prêmio está acumulado. Aposte e boa sorte. Bola cinza, 18. Cinza, número 18. Foram sorteados os dez números. Faltam dez. Bola laranja, 39. Laranja, número 39. O globo segue girando. Pode chamar. Pode chamar que a sorte vem. Bola laranja, 79. Laranja, número 79. Na Loto Mania, você ganha com zero acerto. Ganha também acertando 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números. Bola azul, 45. Azul, 45. O globo girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola verde, 73. Verde, 73. Todas as noites, milhões em prêmios para você nas loterias caixa. Bola cinza, 88. Cinza, número 88. Já foram sorteados os quinze números. Faltam cinco. Bola branca, número 00. Branca, 00. Fique de olho na sua aposta e boa sorte. Bola verde, 93. Verde, número 93. Como é que você está indo, hein? Você ainda tem chances. Bola azul, 95. Azul, 95. O globo girando. Mais um número na tela. Bola azul, 25. Azul, número 25. E pode ser agora, hein? O vigésimo e último número da Loto Mania. Está na tela. Bola vermelha, 91. Vermelha, número 91. Hora de conferir as 20 dezenas sorteadas no concurso 2510 da Loto Mania. Confira comigo. 67, 20, 11, 80, 97, 55, 32, 30, 71, 18, 39, 79, 45, 73, 88, 00, 93, 95, 25 e 91. Confirmam, auditores? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.